Sou Luiz Carlos Gomes, acredito no Rio e na sua reconstrução. Vote deputado federal 1010. Por um Rio de mais oportunidades, sou Rosângela Gomes, peço seu voto para deputada federal 1033. Cachoeiras de Macacu e região, para deputado federal, Marcio Sica 1045. Quando eu era senador, aprovei a lei que tirou o IPTU de todos os tempos religiosos. Agora vou tirar o ICMS da conta de água e luz. Isso vai economizar milhões. Para deputado federal, vote Crivella, vote Mil, vai arrebentar. Para deputado federal, vote Crivella.